Ô, 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 ô Ajuda o guardinha, derruba o ambulante Opa, ê Desculpa, 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 pelo amor de Deus Não quero ter nervosa Ajuda o responsabilidade Ajuda o ambulante Quem vocês querem ser? Sorte Derruba o guardinha Ajuda o ambulante Quem vocês querem ser? Ô, mano, desculpa, vamos de novo Mas é o índio mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Mas é o índio mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha É, só que cê sabe que é o legado Eu disse assim o da Uguardinha Porque hoje em dia é ambulante e tá disfarçado É isso, cê sabe é compromisso, pode pá Hoje na batalha, mano, eu não vim pra espancar Até porque cê sabe que eu falo na moral Pra mim você só grita e leva a batalha pro lado pessoal É isso, cê sabe é compromisso, por isso que é concreto Levem se mandando o palco reto Até porque cê sabe que esse deck é proceder Menina que é criança tem muito do que aprender Até porque cê sabe é proceder Quando eu comecei eu também admirava você Até porque cê sabe que eu faço assim Quando eu comecei eu via muito de você em mim Sabe porque agora é o caso sem enterro Aí eu mudei, sabe porque é que eu aprendi a aprender com os meus erros Ela falou que o ambulante tá disfarçado Eu rimo o dia inteiro É que eu me disfarço mesmo Quando o guardia vem e pediu de passageiro É porque eu não peço agora eu vou te dizer Você é grande mas a mentalidade também tem que crescer Até porque agora eu falo no instrumental Que cê sabe que minha luta não te fere Por isso você fala que eu levo pro pessoal Mas agora eu te convido a vir aqui vestir minha pele Até porque eu não peço agora improvisando Porque cê sabe que cê apanha na batida Você tá falando que eu tô me vitimizando É porque cê não sabe nenhum terço da minha vida E outra Que eu falo você vira freguês Tá achando ruim? Aceita fi, eu sou o efeito colateral que o seu sistema fez Oh família, só quem achou essa batalha foda vai fazer barulho Impossível só isso de gente ter achado essa batalha foda Só quem achou essa batalha foda vai fazer barulho Cês ouviram acima, sejam justos Porque aí começou o barulho para Levisky Barulho para Ravena 1 a 0 Ravena e quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! 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 Ei! Ei! Ó! 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 Eu procuro sempre fazer os meus erros de aprendizado Foda é quando eu não erro e caio nas costas e fica muito pesado É porque cê sabe né mano aqui na conduta É foda quando eu tenho que sofrer por outra luta Uma luta de um cara canalha Que não faz nada nessa vida e que só dá falha Assim como você que tá dando falha aqui nessa batalha E a única falha se permitir é a sobrancelha na vara Cê tá ligado aqui nesse propinado? Eu aceito no seu pique estilo favelado Até porque eu falo aqui sempre improvisando Eu olhei pra você e se patou até meio tragando É porque no verso não tá soa Se tivesse continuado se inspirando em municipal você tava boa Só que no verso eu falo do seu fim Como você parou de se inspirar virou a Levisky a tal ruim E mata ela 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 Com certeza Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Vem não tem problema Só que esse é freestyleiro O seu problema Acha que só você é maloqueira É isso Esse é o compromisso Pode pá Pra você abrir a boca Primeiro tem que escutar Não me inspire em você Se liga eu tô ligeiro Sabe por que eu não me inspirei? Porque eu comecei primeiro Então você sabe que Agora eu vou avante Fica no sapatinho E respeita quem começou antes Tá bom gente Tá bom Aê família Abraça sua fala do ringue Por favor Você é foda mano De verdade É de mesmo O mundo round Tem 10 pessoas aqui Não tem 10 pessoas aqui Então barulho para este Segundo round Antes de pedir a votação Só vou pedir pro Bob Levantar essa folhinha Aê família Barulho para esta folhinha Que tá de verdade Mano Um dia chegou lá Aê família Vocês ouviram acima Aê família Aê família A direita quer ver Aqui é ótimo Aê família Vocês ouviram acima MCs atenção para a votação Por quem começou Barulho para Ravena Barulho para Levinsky Ravena próxima fase Barulho para Levinsky e família Conhecio Barulho para Le放